Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast H&M. E antes de mais nada, é sério, eu já vou te pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, por quê? Porque hoje, não, hoje mais do que nunca merece, eu vou te explicar o porquê. Na semana passada, eu vim aqui gravar junto com a nossa convidada, certo? A gente gravou por uma hora e quinze minutos, e aí quando acabou, a gente descobriu que estava sem áudio, sem áudio, a gente gravou à toa. E por que que estava sem áudio? Porque a Leire, nossa querida operadora de áudio, ela tirou o áudio, ela estava acompanhando um podcast de dicas para como conseguir entrar no de férias com o ex. Então ela estava... Eu não vou acreditar nisso. Mas é verdade, eu estou aqui de prova. Que isso? Que isso? Então, já apresentando, hoje com a gente, Clara Contente, nossa querida ex-aluna, e primeiro lugar, Medicina, primeiro lugar, e ela vai se apresentar aqui. E ela sabe, ela estava aqui, passou por essa tristeza, não passou, Clarinha? Foi, foi. Mas é sempre bom contar essa história novamente, me sinto super importante, aí é legal. Não, a Clara, gente, é tão... A Clara é tão fera que ela veio, ela tinha compromisso depois, ela veio, gravou o podcast com a gente, viu que deu ruim, e veio de novo, sendo que ela está indo embora de Brasília amanhã, né? Amanhã, amanhã. Amanhã está indo embora, então arrumou mais um tempo para regravar e contar a mesma história para vocês de novo. Então, como eu disse, tem que deixar o like, né? Clarinha, seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigado. Nada, nada, é um prazer estar aqui de novo, mais uma vez. Então se apresenta aí para a galera. Oi, gente, meu nome é Clara Contente, eu era estudante do Academia das Específicas lá da Asa Sul, né? Porque agora tem um em Itaguatinga. E é isso, eu passei em primeiro lugar na Universidade Estadual do Maranhão, Medicina. E é isso, agora eu vim contar a minha história aqui. De novo? Contar mais uma vez a sua história, o legal é que agora eu já sei a sua história, né? Então, vou tentar ser o mais natural possível aqui, né? Então, bem, acho que o pessoal já ouviu e viu que você tem um sotaque. Então, conta aí, você é de? Eu sou, eu nasci em Belém, Pará. Eu sou paraense. Eu vivi lá, a maior parte da minha, no caso não em Belém, no Pará, né? Eu morei em Belém por um tempo. No Pará, eu morei mais um tempo, principalmente em Marabá, que é onde meus pais são professores, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. E eu morei lá a maior parte da minha infância, desde os 10 anos, desde, sei lá, 7 anos, muito tempo. E aí, quando eu terminei o Ensino Fundamental II, eu me mudei para o Rio de Janeiro, que a minha mãe foi fazer doutorado e aí eu acompanhei, né? Tinha que acompanhar. E aí, morei há alguns anos no Rio, fiz o Ensino Médio lá, e aí não passei no vestibular no terceiro ano. E tinha que fazer cursinho em algum lugar e não podia ficar no Rio, porque a minha mãe tinha terminado doutorado e ela iria voltar para o Pará. E eu não queria voltar para o Pará, porque, principalmente por não ser de Belém, por ser de Marabá, na época, não tinha cursinhos muito grandes lá, que eu achava que me preparassem para o nível de concorrência que eu sabia que eu tinha, né? Então, eu fiquei pensando em alternativas, fiquei pensando, na verdade, eu queria ficar no Rio, né? Só que minha mãe não deixou de jeito nenhum. Eu tinha, nem 18 anos eu tinha ainda, eu ia fazer. Não tinha como eu morar sozinha, além de ser um gasto muito grande. Você terminou o terceiro ano em 2018. 2018, isso. E aí, minha mãe falou, olha, se você quiser, eu posso falar com a minha tia, no caso, que é minha tia avó, mas que eu chamo de tia também, minha tia Virgínia, que ela mora aqui em Brasília. E aí, ela falou, olha, eu posso falar com ela e você vai morar lá, que eles têm um quarto vazio, você mora lá, e aí você faz cursinho lá em Brasília, que é o único lugar que a gente pode deixar, que é o lugar que a gente tem família, porque minha mãe tinha muito receio, né? De eu morar sozinha, muito nova. Isso. Aí, foi isso que a gente pensou. Aí, falamos com a minha tia, ela super abraçou a ideia, falou, claro, filha, vem. E aí, vim pra Brasília fazer cursinho aqui. E aí, foi aí que começou a minha vida no... Nesse ramo, né? De estudos. Isso. E você me disse uma coisa interessante. Eu te perguntei, né, da outra vez, então vamos contar aqui. Eu te perguntei se você tinha feito escolas particulares a sua vida inteira. E aí, você disse que por um ano apenas, né? Que você não fez, que foi uma escola voltada para professores. Isso, que era uma escola que era como se fosse um instituto federal, que meio que os filhos dos professores da universidade tinham acesso. Isso quando meus pais moravam em Belém ainda, que era o NPI, eu lembro o nome. Era uma escola muito boa, só que aí, quando a gente se mudou para Marabá, não tinha nenhuma escola parecida com essa. A gente, meus pais sempre foram defensores da escola pública, né? Sempre quiseram nos colocar. Só que, quando a gente chegou lá, não tinha nenhuma que, além deles ser defensores, eles sempre prezaram muito pela nossa educação, né? Então, não teve nenhuma que eles falaram, não, essa aqui a gente acha que vai ser boa. E aí, eles acabou que me colocaram numa escola particular lá. E aí, quando fui para o Rio, eu fiz prova para o Pedro II, aí eu passei, só que eu não passei no sorteio, que tem um sorteio, né? Além de você passar na prova, tem um sorteio. Aí, no sorteio, não fui selecionada. O Pedro II é aquela escola que só tinha homem até um tempo atrás? Não sei. Não tem uma escola do Rio que só podia homem? Eu não sei, eu lembrei de ter uma história dessa. Não, não sei. Não sei se é essa. Não sei, não sei. Não sei se é muito tempo atrás, mas sei que em 2018 não era, se já tinha. Aí, fiz uma escola lá, eu esqueci também outra dessas, que era pública, fiz prova, passei, mas não fui selecionar sorteio. Sei que fiz várias, passei, não fui selecionada no sorteio. E aí, acabou que eu também fui para uma escola particular lá, que é a Ogamitar, que é uma escola construtivista, que preza muito pela construção da pessoa em si, né? Por isso que eles chamam de construtivista. Não tanto voltada para o vestibular. E aí, eu fiz dois anos de ensino médio lá, gostei muito, acrescentou muito, assim, na minha formação pessoal. Mas, quando foi chegando no terceiro ano, eu fui decidindo mesmo, tipo, definitivo que eu queria medicina. Aí, eu sabia que lá não ia me dar o suporte que eu precisava para o vestibular para passar, né? Aí, foi quando eu decidi mudar de escola de novo. E aí, eu fui para o Pense, que é um colégio preparatório já para vestibular. Eu fiz o meu terceiro ano como se fosse um cursinho. A gente nem prova tinha. Era só simulado e simulado. Preparando para o Enem mesmo. E para a UERJ também. Muito voltado para a UERJ, que é a estadual do Rio de Janeiro. Então, mas aí, quando você... Você chegou a comentar isso comigo. Quando é que você decidiu por medicina? Desde quando vem essa vontade, essa ideia? Seus pais, como você disse, são professores universitários, né? Seguiram a carreira acadêmica. Inclusive, vocês foram morar no Rio por isso, né? Que sua mãe passou no doutorado. Vocês chegaram até essa distância, né? Do seu pai morar no Pará e sua mãe morar com vocês no Rio. Então, pô, seus pais da Ciências Sociais, você foi para o ramo da saúde. Como é que foi essa construção dessa decisão de curso de medicina? Cara, essa história é meio assim. Eu... Tive... O meu avô ficou doente quando eu era bem nova. Eu sempre fui muito próximo, a gente sempre foi muito próximo da família, assim, sabe? Então, eu era muito próximo do meu avô. Eu sou muito próximo da minha avó, tanto materno quanto paterno. E aí... É quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, por aí. A gente tinha até vindo passar férias aqui em Brasília, no meio do ano. Aí, final do ano, a gente ia se encontrar. Sempre se encontra até hoje. Eu vou para a casa dos meus avós, da minha avó, né? No caso. E aí... Quando a gente deu... Julho, a gente veio para cá. Quando foi mais ou menos um pouquinho perto já do final do ano, a gente descobriu que o meu avô estava doente, com câncer, assim, que ele já estava com metástase. Ele teve uma trombose no meio de uma viagem para Fortaleza. Inclusive, ele nunca conseguiu voltar para a cidade dele, nem para ir viajar. Ele não conseguia mais, porque ele teve uma trombose, ele não podia pegar avião. E aí, acabou que ficaram em Fortaleza mesmo, que foi onde ele esteve. E aí... Foi tudo muito rápido, assim, sabe? Para a minha família. E aí, aquilo foi um choque muito grande, porque eu nunca tinha perdido alguém próximo, assim, de mim, sabe? E eu vi... Minha mãe foi para lá para ajudar a minha avó, né? Como minha mãe tem um emprego um pouco mais estável, ela consegue pedir um afastamento, essas coisas. E aí, no final do ano, a gente foi para lá também, quando a gente entrou de férias. E eu acompanhei bem de perto. E quando eu encontrei meu avô, eu lembro de eu ter encontrado ele poucos meses antes, e ele estava super bem. E agora, sabe? Era uma pessoa que eu... Na época, eu não conseguia identificar, assim, sabe? Eu não entendia muito bem o que tinha acontecido. Enfim, aí eu... Acabei que eu perdi o meu avô. Ele teve câncer, né? Eu perdi o meu avô. E aí... Desde aquilo, eu coloquei na cabeça que foi ali que eu falei, não, vou encontrar a cura do câncer. Eu quero encontrar a cura do câncer para não passar mais por isso, não sei o quê. Depois, acabei que meu avô... Paterna também teve câncer. Minha avó materna também tiveram câncer. E aí... Enfim, foi sempre... Aí, na época que eu era mais nova, eu pensava, não, eu vou encontrar a cura do câncer. E aí foi aí que surgiu a minha vontade. Só que aí eu fui amadurecendo com o tempo, né? Eu sabia que era muito difícil passar. Quando eu entrei em ensino médio, eu sabia que era muito difícil. Então, eu tentei fugir, assim, eu pensava em outras coisas. Também... Sempre pensei muito na questão social, por conta da formação dos meus pais, né? Que sempre foram... Lutaram muito pelas causas sociais. Então, sei lá, sempre foi um caminho para mim que eu achei que eu poderia ajudar as pessoas com a minha profissão. E aí eu fui amadurecendo, só que eu ficava com medo de enfrentar isso no vestibular, falar que era muito difícil, eu ter que mudar a minha vida no ritmo de estudo completamente diferente do que eu tinha. Só que aí sempre voltava. Pensei em fazer, sei lá, jornalismo, voltava. Desistia e voltava para a medicina. Medicina sempre lá. Aí eu pensei em astrofísica, aí depois voltei para a medicina. Várias coisas em várias áreas diferentes. Elas são internacionais. Até quando eu já estava estudando no terceiro ano, que eu percebi que era muito difícil, eu estudava muito, 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 eu ainda via que tinha muitas pessoas na minha frente, eu ficava tipo assim, gente, não sei se eu vou conseguir um dia, sabe? Mas aí eu não desisti, eu falei, não. Quando eu cheguei, assim, no terceiro ano, que eu já estava lá fazendo as coisas, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, eu não vou mais fugir, eu vou encarar isso. E foi quando eu realmente falei, não, é isso. Sempre esteve lá, mas foi mais para o terceiro ano que eu tive certeza mesmo que ia ser. E você percebeu que com a escola que você estudava, para a preparação, para o vestibular, não iria? Não iria. Você acha que não iria só para a medicina ou não iria para muitos cursos? Seria difícil ir lá? Cara, eu tive muitos amigos que saíram de lá, passaram na faculdade, no terceiro ano mesmo, mas era muito difícil. Cursos concorridos seriam muito difíceis. Medicina era praticamente impossível, assim, porque eles não focavam na preparação. Eu até falei da outra vez que eu, no meu segundo ano do ensino médio, eu fiquei com uma média de 10 em matemática. Tipo, todas as provas eu tirei 10, fiz todos os trabalhos, minha média foi 10 no segundo ano. E aí eu cheguei no Enem para fazer o Enem de segundo ano, que eu fiz desde o primeiro. Eu acertei 17, se eu não me engano. Nem 20 eu acertei. E eu tinha tirado a nota máxima. Então, quer dizer que eu era aluna excelente da minha... A melhor da turma. A melhor que eu poderia ser naquela escola. Mas no Enem eu era, sabe, a média mesmo. Bem abaixo do que eu precisava, né? E aí foi aí que eu falei, não, não tem como. Eu estou tirando tudo que a minha escola pode oferecer. E mesmo assim está muito longe de eu chegar. Então, eu teria que ter uma força muito grande de estudar praticamente sozinha para esse lado. E lá a escola exigia muito. Não é porque não preparava, porque era uma escola fácil. Eles exigiam muito que você participasse das coisas, que você participasse das aulas, que você prestasse atenção em tudo. Mas não era para o vestibular, né? Aí, assim, eu tive amigos que passaram. Eu tenho uma amiga que faz relações internacionais na UFRJ, que passou, fez o terceiro ano lá. Uma amiga que faz farmácia na UFRJ também. Uma amiga que faz direito. Então, não é... Sim, de alguma maneira não é o que fica largado, né? Isso, mas não é o foco deles, sabe? Não é o objetivo principal da escola. Sim. E vamos lá. Aí você acabou indo para um colégio que era conteudista, para poder se preparar melhor. Não foi o suficiente ainda, né? Não, não. Mas eu melhorei bastante. No terceiro ano, eu consegui... Principalmente a coisa que eu peguei para melhorar foi matemática. Porque eu nunca tive dificuldade em matemática. Nunca foi uma área que eu tive muita dificuldade. Mas eu não tinha acesso mesmo a conteúdos mais difíceis. Porque sempre que chegava em uma parte mais difícil, o professor falava, ah, não, vamos para outro assunto que é mais importante a gente saber a base. E aí, quando eu cheguei no Pense, eles me falaram. Eles sempre dão aquela palestra no início, né? Falaram, ó, vocês têm que ser bons em matemática. Não pode acertar menos de 35, senão vocês não têm chance de passar. E aí eu estava acertando 17, né? Eu falei, eu preciso melhorar muito em matemática. E redação. Só que redação eu já era boa. No segundo ano, eu já tinha conseguido uma nota tipo 800 e eu não fazia redações para o Enem. Então, eu pensei, ah, quando eu pegar o estilinho do Enem, essas coisas, vai ficar mais tranquilo, matemática, eu preciso estudar. E aí eu sei que eu estudei bastante e eu consegui sair naquele ano, também praticamente estudei só matemática, estudava o resto na aula, assim, mas de tarde mesmo era matemática. E eu consegui sair do 17 para 36. Foi o que eu acertei. O que é excelente, né? É, foi o que eu consegui acertar no meu terceiro ano de matemática. Eu já melhorei muito a matemática, só que naturezas ainda tinha muita... Você lembra quantos você acertou? Cara, eu acho que eu acertei 28, alguma coisa assim. É, não é péssimo. É, não, não é péssimo, não é péssimo. Até porque eu era boa em biologia. Eu sempre fui boa em biologia, mas o meu problema era física e química. Física e química, eu acertava bem aquelas que o Enem sempre faz muito tranquilas, sabe? Mas entrava um cálculozinho, eu não sabia para onde corria em física. Entrava, sei lá, eu não sabia nome de composto em química, sabe? Eu não sabia identificar um sal, um ácido. Era muito, bem básico mesmo. E aí foi quando eu entrei no cursinho, que aí eu vim para cá. Aí eu saí do Rio, não consegui passar. Queria muito passar lá, mas não deu certo. Minha média não ficou ruim, ficou 730. Média simples. É, uma média elitmética ali. Foi uma nota razoável para o terceiro ano, mas muito longe de passar em medicina. Aí quando eu recebi minha nota, eu vi que eu passava em qualquer coisa, assim, na UFRJ, sabe? Qualquer outro curso eu conseguiria entrar. Na época, hoje em dia as notas cresceram muito, mas na época, eu acho que eu tive uma amiga que entrou aquele ano com 760 e poucos em medicina. E aí, não sei como as médias cresceram muito nos últimos anos, mas com 730 eu entrava em todas as engenharias. Eu gostava de matemática. Eu fiquei, nossa, será que eu faço alguma engenharia? Não sei o quê. Mas não. Mas era muito porque você queria ficar no Rio, né? Era muito porque eu queria ficar no Rio. Mas aí eu falei, não, não. Quer saber, vou encarar mesmo. Já decidi que eu quero medicina e vai ser isso. E aí, sua mãe saía do Rio porque ela estava voltando, porque ela não conseguiu renovar a bolsa dela de doutorado. Isso. E ela estava voltando para Belém, para Marabá? Não. Marabá. Isso, para Marabá. Você nasce em Belém, mas seus pais hoje vivem em Marabá. Que é no sudeste do Pará, ali mais para baixo. Que é mais perto do Maranhão. Isso. Você chegou a comentar que você passou no campo de Imperatriz. Isso, que é três horinhas de viagem. Então você tinha duas opções, como você disse, que era voltar para Marabá e tentar estudar por lá, ou vir para Brasília e tentar um ensino melhor, né? Com cursinhos maiores e tudo mais. Isso. E aí, você tinha quantos dias? Foi. Essa história é legal. A gente saiu do Rio e a gente precisava fazer a matrícula do meu irmão. A gente achou que estava tudo certo para fazer a matrícula dele, que ele ia conseguir estudar no Instituto Federal lá no Pará. E a gente achou que estava tudo certo. Tínhamos enviado o documento por correio, não sei o quê. Aí a gente ia ficar em Brasília mais tempo para fazer tudo com tranquilidade e tal. Só que quando a gente chegou aqui em Brasília, a gente fez essa viagem de carro, né? Rio de Janeiro, Marabá, muito tempo. Curtinho, né? Algo bem tranquilo. Ah, uma coisinha tranquila de três dias. E confortável, levando a mudança. Levando mudança, uma coisinha de três dias super tranquilo. Tinha cachorro? Não, não tinha cachorro, mas ainda bem. Mas tinham caixas do lado, colchões no chão. E era uma confusão. Qual era o carro? Era um Siena. Um Siena, 2015, 2016. Do Gran Siena, aquele carro? Isso, a Gran Siena. Pô, mas que doideira carregar tudo. Algumas coisas devem ter ido de caminhão? Foi, algumas coisas foram de caminhão, só que a gente não queria pagar a mudança inteira. Inclusive, a gente vendeu muitas coisas, porque é muito longe, é uma mudança muito grande. Deve ser caro pra caramba o frente. Muito caro. A gente levou só as coisas mais importantes. A gente pensou, colchão a gente leva no carro. Não colchão grande, mas colchão de solteiro, que a gente coloca em cima do banco e fica até mais confortável. Nossa, chegou o último dia, a gente não aguentava mais colchão caindo em cima da gente. Enfim. Aí a gente parou aqui em Brasília, e aí foi quando minha mãe recebeu a ligação do amigo dela que ia fazer a matrícula do meu irmão, que ia receber os documentos, falando, olha, os documentos não chegaram. Como é que a gente vai fazer essa matrícula? Esses documentos chegaram algum dia? Chegaram um dia depois que a matrícula acabou. Nossa, que maluquice. Foi. E aí a gente não podia arriscar, né? Perder a vaga do meu irmão no Instituto Federal, que é uma escola boa. Seria pro ensino médio, né? Ensino médio, e que facilitaria a vida dele no futuro, porque a gente já tava nesse processo de vestibular, e sabe como uma cota de ensino público ajuda o meu irmão. É, e no caso do seu irmão seria uma cota pro ensino público pra Universidade do Pará, que tem... Isso, pra Universidade do Pará, porque tem um bônus regional lá, que quando você faz ensino médio no Pará, você ganha de 20% a 10% de bônus na sua nota. Sua nota aumenta 20% a 10%. Que você não concorreu porque você fez o ensino médio no Rio de Janeiro. Que eu não concorri porque eu fiz o ensino médio no Rio de Janeiro, que ainda me impossibilitaria mais ainda de fazer lá, né? Enfim, aí a gente teve um dia aqui em Brasília pra organizar minhas coisas, porque a gente já tinha que continuar a viagem pra chegar em Marabá até o dia da matrícula, e a gente chegou, era 4h30, a matrícula encerrava 5h da tarde. Foi uma maluquice. Enfim, a gente tinha um dia pra organizar minhas coisas aqui, e eu tinha que fazer a minha matrícula. E aí eu tinha conseguido um desconto, eu procurei na internet, foi literalmente assim, cursinhos bons em Brasília. Cursinhos que mais aprovam em Brasília. Aí eu vi o nome do Olimpo. E aí eu falei, ah, tá, vou nesse, vou ver. O meu plano era olhar pelo menos alguns que estavam lá. Só que aí, como a gente chegou com muita pressa, a gente foi no Olimpo, aí eu vi, gostei do espaço, aquele Olimpo da Asa Sul. Que é um espaço muito bom, um prédio muito bom. É, um prédio bom, tem um espaço ali pra, perto das árvores e tal, e aí eu gostei. Conseguimos um desconto, a mulher olhou minhas notas, falou que eu podia entrar na turma de medicina, que era semestral, voltada pra UNB. Pra UNB. Mal sabia o erro que eu estava cometendo. Porque antes da pandemia, a UNB no meio do ano era um vestibular tradicional, e no final do ano você fazia pelo Enem, né? Isso. Aí, é, eu ainda entrei nessa época que a UNB era na metade do ano, aí era o semestral pra UNB. E eu, inocente, eu não sabia, eu nunca tinha feito prova da UNB. Aí eu falei, ah, deve ser uma coisa tipo o ERJ, porque o ERJ é parecido com o Enem, assim, os conteúdos são próximos, só tem até AD, mas não é uma coisa que muda muito a sua vida. Aí eu falei, ah, vou fazer essa aqui, a medicina, só tinha ela, não tinha nenhuma pro Enem direto, aí eu falei, vou fazer essa aqui mesmo, não tem problema. Ah, não tinha lá no Olímpico uma turma Enem anual? Tinha Enem anual, mas não medicina Enem anual. Entendi. Só tinha medicina UNB. E aí eu falei, ah, ela falou, não, acho que você vai se encaixar bem nessa turma. Aí eu falei, tá bom, fizemos minha matrícula rápida, no outro dia fomos, passei um tempo indo lá, ajudando eles na mudança, e depois voltei pra cá. E já tinha começado o semestre? Já tinha começado o semestre, já tinha quase um mês de aula. É, uma semestral, você perdeu um mês de aula, você entra... É, não, foi terrível. E aí eu já tava todo mundo... E era uma turma com pessoas que já estavam no cursinho há um tempo, tinha muita pouca gente que tinha acabado de entrar no cursinho, sabe? Porque já era aquela turma como se fosse uma avançada. E aí eu tava lá muito perdida, assim, porque tinha umas matérias que eu conseguia acompanhar, mas tinha umas que eu... Nossa, eles eram muito rápidos, porque era semestral, tinha que falar tudo até o meio do ano. E aí eu... Nossa, eu fiquei muito perdida, foi muito difícil. Aí eu fiz a UNB aquele ano... Foi a minha última vez também que eu fiz, a primeira e última vez. Que provinha gostosa de certo e errado. Nossa, não. Eu fazia várias questões, obviamente, antes de fazer a prova, né? Me preparei e tudo, mas mesmo assim, quem faz o ensino médio aqui faz o Paz, tem todo um... Uma história com... É preparado, né? É, tem toda uma história com a banca e tudo. Eu não era acostumada com isso, então foi desesperador, fui super mal nessa prova. Meu Deus, pensei em desistir. Falei, meu Deus, eu tô fora da minha casa, morando sozinha aqui praticamente com a minha tia, pra fazer essa... Nossa, esse fracasso de prova. Aí, mas aí depois eu falei, não, mas eu não estudava pra essa prova mesmo, tanto faz, vou estudar pro Enem. Aí, continuei no Olimpo, no segundo semestre, fiz o semestral para o Enem. E aí era uma turma medicina também, de novo? E era a mesma turma, praticamente a mesma turma. As pessoas que não passaram continuaram. Eram poucas vagas? É, nove vagas, eu acho que era na UNB. Ou seja, ninguém passou e aí todo mundo continuou no segundo semestre. Algumas pessoas saíram, mas a maioria continuou, era a mesma turma. E aí, só que foi um semestre muito ruim, assim, no Olimpo. Eu não me adaptei ao Olimpo. Várias coisas que eles cobravam, eu não gostava. Eles tinham várias regras, assim, que eu achava muito... Hipocrisia, assim, sabe? Enfim, eu não gostei do Olimpo. Foi chegando setembro, eu já não aguentava mais ir pro cursinho. Só que eu ia, porque eu falava, não, tem que estudar. Enfim, foi muito ruim. Eu já sabia que eu queria sair quando terminasse o semestre. Eu já tava com isso planejado. Só que eu não sabia pra onde eu queria ir. Aí eu comecei, como eu já tinha mais amigos, já tinha mais... Porque quando eu vim pra cá, pra Brasília, eu não tinha ninguém, né? Eu tinha minha tia, mas minha tia, ela já tem 60 anos, sabe? Ela não conhece de vestibular. Eu tenho um primo também, mas que também não conhecia muita coisa dessa área. Enfim, aí eu fui procurando mesmo. Aí quando eu fui fazer o segundo ano do cursinho aqui, eu já tinha amigos que já estavam no vestibular há um tempo, que já sabiam o nome de alguns cursinhos. É que quando você entra no pré-vestibular, o assunto vira isso, né? O assunto vira isso, né? Os cursinhos, onde tem, onde eu vi, onde eu estudei. E aí eu ouvi falar de alguns. Eu ouvi falar do Exatas, eu ouvi falar do Pódium, ouvi falar de alguns outros. Só que aí eu acabei escolhendo o Pódium, por causa de uma amiga minha. E você não ouviu falar da academia nesse meio? Eu tinha um amigo, o Vini, que ele fazia a específica de matemática com vocês. E aí... A Missanda. Isso. Aí ele fez e ele gostou, só que aí eu... Eu não sabia muito bem como era. Pra mim, você tinha que fazer, sabe? Era só a específica. Não tinha uma turma que você... Aham, que você recebia. Isso. Aí como eu queria fazer tudo, eu pensei, ah, não vou procurar lá, né? Vou atrás do Pódium, que me falaram muito bem. Eu tinha uma amiga muito próxima aqui, gostava muito do Pódium. E aí eu falei, vou pra lá. Aí eu cheguei no Pódium. Gostei muito dos professores, gostei muito do material. Só que o... Primeiro que era muito longe, era na Asa Norte. A logística era ruim, né? A logística era ruim. Eu tinha que pegar o ônibus muito cedo. O ônibus aqui em Brasília é aquela coisa. Aí só passava o Grande Circular, que era o ônibus que eu tinha que pegar, de uma em uma hora. Então eu tinha que pegar o de seis horas da manhã. Porque se eu pegasse o de sete, a minha aula começava às sete e vinte. Eu já chegava atrasada. Porque era quase quarenta minutos de ônibus. E aí eu... Você pegava o Grande Circular pra direita ou pra esquerda? Assim, da frente, olhando pra ele... Você descia ali, ó... Isso, olhando pra L2 pra esquerda. Então você atravessava a L2 e pegava o que ia pro final da Asa Norte. Toda a L2 Sul, toda a L2 Norte. Aí a W3 Norte... Aí descia ali e subia pra W5. Isso. O contrário demorava mais? O contrário para ali naquela... Na estação. Na estação final ali. Aí você tem que pegar o outro. Então o único caminho que dava era esse. Que era um caminho... Entendi. Né? Enfim. Aí era um tempo grande. E aí eu tinha que acordar muito cedo. Pra eu pegar o ônibus seis horas, eu tinha que acordar cinco e meia. O que ficava muito cansativo. Porque eu ia... Pra eu voltar também. Eu voltava tarde. Enfim. Não foi uma boa logística. E além de tudo, o espaço lá tava muito cheio de gente. E eu nunca fui uma pessoa que me dei muito bem com lugares muito apertados. Assim, sabe? Que eu me sentia... Nossa, as cadeiras eram muito coladinhas. Assim, um do lado do outro. Era muita gente na turma. E como no Olimpo também tinha muita gente na turma. Só que eu fazia uma turma reduzida, né? Sim. Então, eu já tava um pouco... Nunca fiz uma turma muito... Muita gente, assim. E aí... Eu... Enfim. Eu sei que eu não me adaptei. Não gostei. Não consegui. Eu adorava os professores de lá. Inclusive, foi aí que eu fiquei sabendo que o Caetano e que a Ju, que eram professores que davam aula lá. Eles davam aula na academia. E eu tinha uns amigos que estavam fazendo cursinho na academia. Um amigo meu muito próximo, o Caio. Aí, eu falei, nossa, vou ver lá como que funciona. Você não pensou em ver, então, antes, quando você foi conhecer o pódium? Não. Não pensei. Eu só... Eu só... Como eu quase nunca... Eu terminava... Fazia o Enem e eu ia pra casa dos meus pais. E eu voltava quando já era pra começar o cursinho. Eu não passava muito tempo das férias aqui, sabe? Então, eu só cheguei e tinham decidido que eu queria o pódium. Porque, por causa do material, que era do SAIS. E os professores que falaram que era bom. Aí, eu só fui, fiz a minha matrícula e foi isso. Você não pensou na logística? Não, eu não pensei na logística. Porque eu pensei... Eu consigo ir pra lá com um ônibus só. Eu só não sabia que ele só passava de uma em uma hora, sabe? Porque se ele passasse seis e meia, era mais ou menos o horário do ônibus que eu pegava pra ir pro Olimpo. Só que só passava sete horas. Enfim, não pensei. Foi falta de planejamento. Só que eu consegui perceber a tempo, né? Porque eram 30 dias que eu podia cancelar o contrato sem pagar a multa. E aí, no 28º dia, eu falei, não, vou cancelar o contrato sem pagar a multa. Falei com os meus pais. Falei, pai, mãe, nossa, eu tô muito mal. Eu tô muito cansada. Acabou de começar e eu já tô cansada. Eu tô há 30 dias estudando e eu já tô muito cansada. E você pegou o turma o quê lá? Eu acho que era medicina também. Mas era semestral, anual? Não, era anual. Aí você já pegou uma anual. É, você já peguei anual. Conseguiu fugir da prova do SEBRASP. Nossa, eu fugi da UNB como diabo e foge da cruz. Nossa, eu não consigo. Linda, meu sonho estudar na UNB, coisa linda. Mas pela entrada do Enem. Porque pela prova da UNB, eu sabia que não ia ser. Enfim, aí eu peguei o anual mesmo. Aí eu tinha uns professores que eu gostava muito. Nossa, tinha uma professora de literatura, a Mônica. A Mônica, tá na academia. Fiquei sabendo. Nossa, eu adorava a aula dela, adorava. Ela tá na academia agora. Ela pega a turma em Itaguá e ela pega plantão nas ações. É, nossa, eu adorava a aula dela. Inclusive, assim, foi... Uma das coisas que eu não queria sair do pódio é porque eu gostava muito dos professores de lá. Eu gostei muito, assim. Eu tive pouco tempo de aula, mas eu achava que eles eram muito bons. E aí, como eu fiquei sabendo que alguns estavam na academia, eu falei, ah, vamos lá, pertinho de casa. Já até sei qual ônibus pegar. Era perto do ônibus que eu pegava o limpo. Era só uma paradinha antes. E o cancelamento, assim, tentaram se conversar do contrário? O pessoal tentou... Tentaram, mas não tentaram muito também, não. Tipo, eu cheguei bem decidida. Eu falei, não, eu quero cancelar, não sei o quê. Eles me devolveram os cheques. Aí eu cheguei lá na academia. No mesmo dia, eu saí de lá com as minhas coisas e já fui direto pra academia. Peguei ali o WT de Norte e Sul. E parei lá na academia, eu fui conversar. Conversei ali com o Bruno, eu acho. Falei da situação. Já tinham começado a aula um tempinho. E aí... Mas eu falei, não, não tem problema. Eu quero ficar aqui. Eu conheço uma galera daqui, não sei o quê. Eu gostei do espaço e tudo. E aí a gente já assinou. No mesmo dia, eles conseguiram fazer o mesmo preço que eu tava pagando na... Só mudou o cheque de lugar. Foi. Aproveitou o cheque, conseguiu? Não, não conseguiu porque ele já tava marcado lá, sei lá. Mas eu tinha um cheque sobrando. Eu tinha um cheque sobrando. Aí eu falei assim, olha, eu vou te dar esse cheque aqui. E o resto... Eu ia viajar pra eu parar pra fazer uma prova. E eu falei, eu trago quando eu vier. Aí ele falou, não, tudo bem. Conversei lá com o Luiz. Ele falou, não, tudo bem. Aí dei um cheque. E aí isso era tipo assim, dia, sei lá, 13 de fevereiro, eu acho. É isso, dia 13 de fevereiro de 2020. E aí... Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar. Porque aí o fatídico início de 2020... Como é que foram suas notas no final de 19? Cara, minhas notas no final de 19 eu melhorei... Eu melhorei mais em matemática. Em vez de 36 eu consegui acertar 40. Foi a primeira vez que eu acertei 40. Ou seja, já era uma pontuação de aprovação. Já, já era uma pontuação em matemática que eu saberia que matemática eu já tava ali. Eu precisava melhorar no resto. Minha redação foi boa também. Eu consegui... O meu problema sempre foi em naturezas. Sempre foi em naturezas. Eu até fui bem em humanas aquele ano. Meu TRI foi bom. O que normalmente não acontece. Normalmente meu TRI em humanas é muito ruim. Mas aquele ano foi bom. Só que naturezas eu continuei ali na casa de 670. Que caía minha nota muito. Então, minha média ficou ali em 750. Foi uma coisa... Por conta da minha... Do seu desempenho em naturezas. Do meu desempenho em naturezas. E naturezas pesa muito. Na maioria das faculdades que tem peso. Os pesos são altos em natureza, né? Com certeza, né? Então, minha nota sempre caía. Não aumentava com os pesos. Enfim, aí eu... E aí, isso era fevereiro de 2020. Pois é. Você deixou só a única folhinha de cheque na academia. Deixei minha folhinha de cheque. E partiu Marabá. Não. E aí... Eu só ia pra Marabá... Daqui a um mês. Era algo assim... Ah, você ainda não chegou a ficar aqui? Você ainda chegou a assistir aula no primeiro mês? Eu assisti... Eu não consegui assistir aula no dia que eu fui. No dia seguinte, eu assisti a aula. E aí, no outro dia, que era dia 15. Foi o dia que falaram... Gente, vamos fechar as escolas. Porque a pandemia tá pegando fogo. Mas vai ser só cinco dias. Aí eu pensei... Ah, cinco dias tranquilo. É bom que eu pego as matérias que já deram. Dou uma revisada. Me encontro direitinho. Aí, de cinco foram pra quinze. E deu certo esses cinco dias? Você conseguiu fazer isso? Consegui. Eu peguei... Foi. Eu peguei todos os materiais lá. Eu consegui pegar todos os materiais. Fiz tudo. Só que aí a pandemia começou... O negócio não melhorava. E a pandemia começava a piorar. E eu fiquei com medo. Aí vocês começaram a dar aula online, né? Ainda eram aquelas aulas que eram gravadas. Os professores gravavam. E enviavam... Sabe quem editava? Quem? Todas. O Caetano naquela varandinha dele lá dando aula. Eu editava. A gente montou um estúdiozinho na academia. A gente comprou umas dessas aqui, né? Que estão aqui iluminando. A gente comprou várias. Comprou tripé. Só que os professores... Muitos gravavam lá, mandavam pra mim e editavam. Quem não ia lá gravar, gravava, mandava pra mim. Eu editava. Só que aí eu falei... Impossível, pessoal. Tá vendo? Não me conhecia nessa época. Eu podia editar. Olha aí. Não, você não sabe o trabalho que você tava pedindo. Mas ia sair com áudio? Como que não? Só quero saber isso. Olha só. Enfim, aí... Eu tô com aquela dica pra não pegar. Inclusive, vê se o áudio tá funcionando aí, Leire. Tá funcionando. Enfim, aí... Pois é, eu peguei essa fase aí. Aí depois que começaram a ter... Eu acho que foi no segundo semestre só que começaram a ter aulas que era simultâneo. Que era no Zoom. E aí... Porque no primeiro semestre ainda eram aquelas gravadas. E aí melhorou um pouco. Porque o esquema de ser no Zoom era um pouco mais... Você se sentia um pouco mais presente ali. Era ao vivo, né? Era ao vivo. Você podia responder as coisas. Mesmo sua cara estando tampada ali. Mas dava pra... Cara, é muito doido. Porque hoje é meio óbvio isso. Não, mas na época... Igual você falou, ah, são cinco dias. Pra gente eram cinco dias. Só que assim, a gente... Era cinco dias. Só que... Pra você ter ideia, aluno de cursinho é tudo agoniado. Sim. Eu entendo ser agoniado. No primeiro dia de decreto, o WhatsApp já bombou assim. E a aula de hoje? Vocês vão repor? Vai ter reposição pra aula de hoje? Ninguém tinha dimensão do que tava acontecendo. E com esse questionamento foi aí que a gente já comprou. A gente já comprou nos primeiros cinco dias. E não era nem porque a gente já planejava de gravar. Não, porque é do tipo, cara, se for uma semana, é uma semana que a gente tem que gravar a aula. Sim. Só passou uma, duas, três, a gente... Cara, não dá. É, e aí... E todos os cursinhos, muitos cursinhos não começaram a aula tão rápido quanto vocês começaram. Porque eu tinha pessoas que faziam em outros cursinhos e eles demoraram ainda pra conseguir. Porque era uma coisa muito... Era um cursinho presencial, né? Vocês não eram um cursinho online. Não, e assim, o tanto de reclamação que a gente teve. Teve muita gente que foi muito fera. Por exemplo, que tem uma visão que eu gosto de estar tendo. Pô, o meu cursinho pelo menos começou cedo, tá se movimentando. A gente receber reclamação de vocês não fazem nada. Esse cursinho é muito desorganizado. Como se a gente tivesse um protocolo totalmente definido pra caso surgisse uma pandemia global, sacou? Não tinha. A gente tava se adaptando igual vocês. Sim. Assim, eu cheguei a fazer aula escrevendo em papel. Eu lembro. Entendeu? Do tipo, cara, tô aprendendo a fazer isso. Não sei o que eu vou fazer ainda. Não. Era muito... Eu dava pra ver a adaptação. Tipo, dava pra ver que não eram professores que estavam acostumados com aquilo, sabe? Eu lembro perfeitamente da Ju. A Ju não tinha mesa, né? Porque a Ju e eu acho que o Caetano faziam da casa deles. Sim. E ela fazia os slidezinhos, assim. Só que aí ela passava rápido. E depois ela voltava e falava assim, não, não, calma. Vocês têm que copiar. Ela lembrava, tipo, tira print, não sei o que. Enfim. Assim, dava pra ver que eram os professores se adaptando. E eu lembro de vocês mandarem mensagem, tipo, ah, se vocês quiseram cancelar, não sei o que. Que vocês fizeram um negócio pra cancelamento. Sim, a gente não... A gente não prorrogou a multa, né? Isso. A gente não segurou do prazo. Foi. Tipo, quem quisesse cancelar podia dar aquela data, do dia do primeiro decreto. Sim, sim. A gente fez todo o esquema, assim, cara, dá uma chance pra gente, deixa a gente... Foi. Porque, na nossa cabeça, as pessoas precisam estudar. Foi. E eu lembro que muita gente, eu tive, inclusive os meus amigos que estavam lá, cancelaram. Cancelaram, muita gente cancelou. Muita gente, a gente sofreu muito com o cancelamento. Foi. E aí eu lembro que eu falei, não, vou ficar, não tem nem outra chance, preciso estudar. Melhor pra esses professores. Tipo, eu lembro do Thales, ele dava o número pra gente, pra gente mandar mensagem. E aí eu sempre tive muita preocupação de mandar, tipo, até 18 horas. Eu não ia mandar depois, porque eu não queria que eles ficassem recebendo mensagem tarde, né? Só que aí ele me respondia, às vezes, domingo de noite. Aí eu ficava, tipo, Thales, não é pra tu me responder domingo de noite, pô. Ah, mas a gente fazia. A gente tava todo mundo muito assustado, assim. Não, sim, não, eu lembro. Foi muito doido. A academia correu sério risco, assim como todos os negócios, né? Sim. Foi muito difícil. Enfim, aí eu continuei lá, e aí foi 2020. Aí no segundo semestre de 2020, vocês começaram mais ou menos a retornar. Sim. Mas ainda era aquilo, vou assistir aula, não podia ficar na academia. Era as cadeiras super separadas, assim. Super separadas, exatamente. E aí eu ia de bicicleta, eu ia, voltava pra casa. E aí esse período foi muito difícil, porque era tudo muito... Muita coisa acontecendo no mundo em si, muita coisa ao mesmo tempo. Muitas notícias que a gente não tinha, não era muito esperançoso, assim. As notícias que saíram eram coisas, nossa, daqui a cinco anos talvez encontrem. Eu pensava, cinco anos, a gente vai ter que passar cinco anos, assim, sabe? Enfim, aí era muito difícil estudar. Aquele ano foi um ano que eu estudei... Eu estudei. Eu digo que eu estudei o máximo que eu consegui, assim. Porque foi um ano bem difícil, eu estudava. Só que eu não conseguia me concentrar direito, tinha dias que eu passava o dia inteiro sentada na mesa e não saía nada, sabe? Passava o dia inteiro fazendo uma lista, assim. Enfim, aí 2020, o Enem foi só no início do ano de 2021. E esse Enem, eu piorei minha nota. Piorei um pouquinho minha nota. Minha nota no outro ano tinha sido 759, esse ano foi 755. Apesar de ter sido um ano que eu fui muito bem na redação, porque eu adivinhei o tema da redação, foi... Você adivinhou saúde mental? Foi, foi. Eu falei um dia antes pra minha amiga, falando, tipo, nossa, eu quero que... Se o tema fosse de saúde mental, eu ia amar, não sei o que, não sei o que. Aí foi o estigma da saúde mental. Aí eu adorei o tema, foi muito legal. Só que Naturezas, novamente, foi muito ruim. E aí esse foi o ano que eu mais pensei em desistir. Mais pensei em desistir, porque minha nota piorou. A gente tava muito sem esperança de tudo. E aí minha mãe sentou comigo e a gente conversou. E ela falou, filha, você quer que eu pague uma faculdade particular pra você? Só que eu sei que meus pais não têm condição de pagar faculdade particular pra mim. Eles, não, a gente vai dar um jeito, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente consegue. Só que o dar o jeito deles, eu escutava a conversa do meu pai e da minha mãe, era tipo, pô, vamos vender nossa casa, vamos vender nosso carro, vamos vender... Eu falava, eu nunca vou deixar eles fazerem isso, sabe? Não tem chances. Só que eles também não queriam deixar eu desistir do meu sonho, porque eles sabiam que era o meu sonho. E eles falavam, não, a educação é a única coisa que a gente vai deixar pra vocês, vai ser um esforço, mas que vai valer a pena, eu tenho certeza, não sei o quê. Só que eu não queria, de jeito nenhum. Aí foi aí que ela falou, não vou deixar você desistir do meu sonho. Eu falei, não vou deixar vocês pagarem faculdade particular pra mim, então eu vou estudar mais um ano. E aí eu decidi estudar mais um ano. Até porque minha mãe falou, você vai começar a faculdade agora pra quê? Você vai ficar estudando dentro de casa do mesmo jeito que você vai estar estudando pro vestibular, se você tivesse. Aí eu falei, não, tá certo. Ela falou, então vamos fazer assim. Você faz mais meio ano aí, tenta estudar mais seis meses. E aí, se você estiver muito cansada, no meio do ano você faz a faculdade pra uma prova particular. Eu já sabia na minha cabeça que eu não ia fazer. Você não ia fazer, mas era da Bahia, não era? Isso. Que achou que era um preço mais em conta? É, mas em conta. Cinco mil reais, seis mil reais. É a Baiana de Medicina, que era uma faculdade boa e que era um pouco mais em conta do que a gente vê por aqui, né? E aí eu falei, tá bom, tá bom, vou estudar. E aí entrei em contato com vocês tudo online, que eu tava em Marabá. Eu tinha voltado no final de 2020 pra cá pra assistir umas aulas, só que aí acabou que eu preferi voltar pra lá, porque a pandemia voltou a piorar um pouco e ficava naquele negócio. Uma semana abriu, uma semana fechava, porque tinha decreto o tempo todo. E eu falei, ah, prefiro estudar em casa, que eu fico perto da minha família. E online tá funcionando. Eu já tava com o sistema de hoje, né? Uma coisa redondinha. É, muito mais fácil, era muito tudo certinho, já não tinha mais problemas, né, com esse ponto. Falei, vou ficar aqui em Marabá até eu tomar a vacina, que aí eu lembro que a primeira vacina foi dada no dia que a gente fez o Enem. Eu lembro de estar entrando e a moça tá sendo, a enfermeira tá sendo vacinada lá em São Paulo. E aí eu falei, nossa, deu uma esperança. Quando as pessoas começaram a tomar vacina, já foi dando uma esperança, né? Porque você sentia que as coisas poderiam melhorar, né? Tá andando, pelo menos. Não sei quando vai ser, mas vai ter uma esperança. Enfim, aí eu fiquei lá em Marabá estudando online, falei tudo com vocês online, falei... Não lembro com quem eu falei. Mas uma amiga sua de lá matriculou, não teve uma história dessa? Foi, foi. Aí a minha amiga viu que eu tava fazendo cursinho de lá e ela falou, nossa, será que tem como eu fazer? Porque ela via alguns materiais meus, né? E ela falava, nossa, são muito bons, não sei o quê. Aí eu falei, não, os professores de lá são ótimos, fazem super propaganda. Aí ela falou, não, vou entrar em contato. Eu falei, entra em contato, fala que você é minha amiga. Às vezes eles dão jeito. E aí ela conseguiu, ela fazia só de naturezas, né? Ela fazia a área específica de naturezas. E aí vocês enviaram as apostilas por correio. Aí chegou tudo lá. Enfim, aí ela fez. Ela fez um ano lá de cursinho. Era muito engraçado, porque eu ficava online. E aí depois, quando eu voltei pra cá, às vezes ela fazia pergunta pelo microfone. Aí do nada, assim, no meio da aula, eu tava prestando atenção aqui. Eu escutava a voz dela. Ela gostou, foi legal a experiência? Como é que acabou sendo? Ela gostou, ela gostou bastante. Só que no final desse ano, abriu um cursinho bom lá em Marabá. Que é um cursinho que já usa o material do SAIS. Aí ela preferiu ficar presencial, né? Sim, injustíssimo. Mas ela gostou bastante. Ela fala dos professores até hoje e tudo. Enfim, aí... Foi. Aí no meio de 2021, eu voltei pra... Voltei pra cá, quando consegui me vacinar. E as aulas já estavam um pouquinho mais estáveis, assim. Já tava começando a poder voltar, até nas escolas, assim. Enfim, aí eu voltei. E aí tinha muito pouca gente na academia. Pouquíssima, assim. Eu não sei se tinha muita gente online. Provavelmente tinha muita gente online. Mas, presencialmente, você conhecia todas as pessoas que... Chegou um nível, assim, que você falava com todas as pessoas. Eu falo até que aquela... Parecia uma turma do cursinho inteiro. Porque todo mundo se conhecia. A gente se encontrava na academia lúdica. Foi aí que você conheceu a Gabi, né? Foi. Foi nesse ano que eu conheci a Gabi. Que foi minha fiel companheira, né? De estudo, assim. De tudo. E... Só tinha ela na minha turma. No dia que eu fui. No primeiro dia que eu fui. Tinha ela. E mais algumas pessoas, assim, no canto. Mas que já estavam conversando entre os amigos deles. Já se conheciam, né? E aí tinha a Gabi. Eu lembro que ela tava lendo A Cor Púrpura. Que é um livro que eu gosto muito. Que era pra UFO. E aí eu pensei. Vou puxar assunto com ela, né? E aí eu cheguei perto. Falei. Nossa, esse livro é muito legal, né? Aí a Gabi é super tímida. Aí ela tava lendo. Aí ela, tipo, me olhou, assim. E falou. É. E aí voltou a ler, sabe? Eu vejo ela fazendo exatamente desse jeito. Aí eu falei. Não adianta. Eu vou insistir. Você vai ser minha amiga. Aí eu sentei, tipo, assim. Eu te escolhi. Já era, né? Aí todas as cadeiras vazias. Aí eu peguei minha mochila. E coloquei a mochila do lado da cadeira dela, assim, sabe? Aí ela ficou, tipo, me olhando. Aí eu falei. E aí? Você tá fazendo cursinho? Eu comecei a puxar assunto. Aí depois de um tempo de insistência. Ela começou a conversar comigo. Aí eu procurava ela na cantina, assim. Que ela tava lanchando. Aí eu ia sentar lá na mesa com ela. Mas deu certo. Hoje em dia a gente liga. Até jogamos boliche? Ah, até jogamos boliche. Fazemos tudo junto, né? Aí, enfim. Aí foi. A gente conhece muitas pessoas legais. E foi um ano muito bom pro meu estudo. Esse, eu digo que 2021 foi. Acho que foi o ano que eu. Que eu senti que eu tinha. Eu tinha certeza que eu ia passar em 2021. Foi. Eu tinha muita, assim. Confiança que eu ia conseguir. Você ia bem nos simulados? Eu ia bem nos simulados. Eu sempre tava ali bem nos simulados. Fazia as atividades. Eu já não sentia tanto aquelas dificuldades que eu sentia, sabe? Eu já conseguia resolver todas as listas. E foi um ano que eu me aproximei muito dos professores. Porque tinha pouca gente no cursinho. Então, tinha as monitorias com os professores. E eu até falei do Heitor, né? Que foi muito marcante pra mim. Porque ele tinha terça-feira. Eu acho que era terça e quinta. Que ele tinha duas horas que ele ficava pra resolver. Tipo, de monitoria mesmo. Que os alunos chegavam e ele tirava dúvida. Só que como tinha pouquíssima gente, eu chegava lá com a minha dúvida. E aí ele perguntava. Não, mas você sabe isso aqui? Que era meio que uma teoria que eu precisaria saber antes. Eu falava. Não. Aí ele, não. Então, senta aqui. E aí ele começava a me ensinar. Tipo, eu tinha aula particular. Praticamente, coitou. Aí chegava alguém pra ele tirar uma dúvida. Ele falava. Espera aí. Aí ele tirava a dúvida da pessoa. Não sei o que. E depois voltava a me ajudar. E aí foi um ano que eu melhorei muito, 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 muito em química. Muito. Foi o... Eu consegui acertar. Eu acho que eu errei uma de química no Enem, assim. Foi muito... Aí, só que eu... O que me ferrou... Eu tive uma nota muito boa. Assim, que eu achava que eu ia passar. Inclusive, eu vi minha nota. Eu liguei pra minha mãe. Tipo, mãe, eu acho que vai dar. Não sei o que. Falei com o Caetano. O Caetano falou, nossa, uma nota boa. Não sei o que. E aí... Não passei. Mas, assim, fiquei pertíssimo. Fiquei muito perto na UFAL. E fiquei perto na universidade lá de... Eu lembro que era Rondonópolis. Eu nem lembro qual era. E aí vem o Purum, né? A história do Purum. Não. Aí foi quando eu escolhi... Você só pode deixar em uma lista, né? No Enem. No Sisu. E aí eu escolhi deixar em Rondonópolis. Porque eu tava mais perto. E eu pensei... Pô, é mais fácil as pessoas desistirem de ir pra Rondonópolis do que pra Maceió. Pô, que delícia. Morar em Maceió é o meu sonho. E aí eu deixei na lista de espera de Rondonópolis. Rondonópolis não rodou ninguém. Tipo assim, faltava pouquíssimas. Eu acho que faltavam umas duas pessoas pra passar e não rodou ninguém. E lá na UFAL, se eu tivesse deixado lá, teriam chamado até meu número, né? Eles chamaram até... Eu acho que foi quase dez números depois do meu. Que eu acho que eu tava em décimo terceiro. Eles chamaram até vigésimo terceiro. E você iria com certeza. Praia, né? Com certeza. Meu sonho era passar na UFAL. A gente tem uma comunidade da galera da academia lá, né? Não, eu e a Gabi, o nosso planejamento era passar na UFAL. A gente só não colocou a nossa nota na UFAL no ano passado porque eles colocaram um bônus de 3%, que já prejudica muito a sua nota, né? Pra medicina. Pra medicina, 3% é o mundo. Mas o nosso sonho era passar na UFAL. A gente sempre falava, quando a gente estiver morando lá em Maceió, vai ser incrível. Enfim, aí eu fiquei meio triste, né? Fiquei triste, aí eu pensei... Depois que você já tá há um tempo no cursinho, é meio que o automático, sabe? Você fala, o que é que eu faço agora? A matrícula, né? Vou fazer a matrícula. O que é que eu vou fazer? Mas você sofreu, né? Você contou pra mim que foi difícil. Sofri, sofri. Sofri bastante porque eu achei que eu ia passar, sabe? De verdade, eu fiquei com 784. Eu acho que era uma nota que... Assim, na minha cabeça, em algum lugar dava pra passar. Eu já nem tava escolhendo mais o lugar. Eu só queria passar. Em qualquer lugar que eu passasse, eu iria. Eu já não tava mais... Eu tava cansada. É um dinheiro, assim, morar longe pros meus pais, pra eu não tá, sabe, na faculdade ainda. E aí eu já tava com aquela pressa. Eu sabia que era um tempo mesmo, eu passar em medicina, é essa média, sabe? Você ainda teve o ano de 2020 no meio do caminho. Foi. Aí eu... E querendo ou não, foi seu... Já foi... 2021 foi seu terceiro ano de cursinho. Foi meu terceiro ano de cursinho. E aí eu pensei, não, vou mais um ano. Falei, liguei pra minha mãe. Minha mãe sempre tinha a preocupação. Eles nunca me impressionaram com nada. Nunca, nunca. Mas a preocupação dela era sempre assim. Você vai aguentar? Porque em 2020 foi o ano que eu pensei em desistir, né? Que ela pediu pra fazer mais seis meses. E aí eu fiz mais um ano. E aí eu falei que eu ia fazer mais um ano. E ela tava preocupada. Tipo, pô, você vai aguentar? Você tem certeza? Não porque ela achava que eu não ia passar, ou qualquer coisa assim, pra me pressionar. Mas porque ela ficou preocupada com a minha saúde, assim. Então eu consegui mesmo, porque... Aí eu falei, não mãe, pode deixar que eu vou conseguir. Aí me inscrevi. E aí foi quando eu fui falar com o Caetano. Mostrei minha prova pra ele. Ele falou, nossa, claro, mas você foi muito bem. Porque eu acertei 43 em matemática, né? E aí... Eu fui melhor em natureza. Eu acho que eu acertei umas 33. Sim, não é o ideal, mas com uma nota muito boa. Talvez de novo a natureza te... Não, com certeza. Se eu tivesse acertado as certas 33, talvez eu tivesse passado, sabe? Que é o caso do João Lélis, né? Isso, se eu tivesse... O João Lélis que fez a avançada com você, ele acertou menos, mas ele acertou... As certas. As certas. Eu acertei, como eu falei, muito de química, muito de biologia e errei praticamente tudo de física. Eu acho que eu acertei, assim... Eram 14, eu acho que eu acertei umas 4 de física, assim, sabe? E aí não tem como você acertar umas super difíceis em química e errar umas fáceis em física. Eles consideram tudo naturezas e... Não pensam, tipo, ah, ela deve ser ruim em física. Não. Fica sem coerência. Fica sem coerência e cai minha TRI. E aí o Caetano falou isso, ó, você tem que fazer. Aí a gente até planejou um programinha de estudo lá, que ele falava, não, você vai estudar física todo dia. Você vai estudar física e vai sentar com os professores de física e vai fazer tanto que eu... Ele falou pra eu fazer avançada, só que eu não ia fazer avançada de física. Eu ia fazer regular de física e avançada em todas as outras. Porque ele queria que eu conseguisse fazer. Só que aí quando eu comecei a fazer... Na verdade ele pediu pra eu fazer a regular e a avançada de física. Pra eu pegar as atividades de física e a prática das... É. Enfim, aí eu... Esse ponto avançado pra você foi bom, né? Porque você não tinha feito avançado ainda. Não tinha. Foi o primeiro ano que eu... Isso é mais um ano, vendo as mesmas aulas. Nossa, só de pensar, sempre era a pior parte de todas. Era a época... Eu até falo que vai ser o primeiro ano que eu vou realmente aproveitar o Natal. Porque o Natal sempre foi uma época muito ruim pra mim. Desde que eu comecei o vestibular, era uma época que era muito angustiante. Que é aquela época que você faz a prova e você tá esperando o resultado. E aí vem o resultado em janeiro, perto do meu aniversário, assim. E aí eu não passava e ficava aquele clima muito ruim, assim. De pensar o que eu ia fazer e começar... A pior fase pra mim era esse final e início do ano, assim. Sempre foi muito ruim, assim. Porque aí entrava no cursinho de novo. Aí você entrava na primeira aula, era, sei lá, matemática, ensinando porcentagem. Ou ensinando... Coisas que você tem que ensinar, né? Mas que eu já tava cansada de ver aquilo, sabe? Aí foi muito bom a avançada porque você já entra na turma e eles já te dão uma atividade. E aí você vai fazendo e aí você corrige. Mesmo sendo aqueles assuntos... Mas é questão, né? É questão. Questão é legal de fazer, né? Questão é legal de fazer. E aí ano passado, não sei como eram as anteriores, mas ano passado tinha aquela listinha. A gente marcava o gabarito. Aí você via e você ainda ficava, tipo assim, nossa, eu acertei tanto com os amigos, assim. Aí era legal. Enfim, aí foi bom. E aí, assim, quando eu fiz umas... Eu fiz umas duas, três aulas na normal, na ciência avançada, do... A regular lá, de física. Só que aí o... Acho que foi o Tales que falou, não, faz só a avançada, pô. Senão você vai... Tá muito... Eu falei... Porque eu falava que eu tava no mediano, assim. Tinha que ter uma turma não avançada, mas também que não explicasse as coisas. Porque eu já vi muita aula de física. Principalmente física, que eu tinha muita dificuldade. Enfim. Aí eu acabei ficando só na avançada, mas foi bom. Porque eu ia muito pra... Eu sempre fui muito pra monitoria. Muito, muito, muito. Toda questão que eu tinha dúvida. Monitoria de redação. Pode perguntar pra Carlinha. Toda quarta-feira eu tava lá. Toda quarta... Mesmo fazendo redação. Mesmo sendo boa em redação. E quanto você tirou na redação? 960. Excelente. Toda quarta-feira eu tava lá com a Carlinha e ela me tirando na competência 3. Eu, por que tu me tirou na competência 3? Pelo amor de Deus. Mas... Enfim. Os professores da academia, assim, de verdade. E minha aprovação... Eu sei que... Eu sempre falo isso pra eles. E eles falam... Nossa, não. Você... Claro que foi você. Só que... Não sei se eu teria conseguido, assim, de ter força mesmo, sabe? Porque a academia foi um lugar que eu encontrei muito acolhimento. De... Não só de professores que me ensinaram muito. Que me ensinaram muito. Mas que eram quase a minha família, assim. Eu passava mais tempo... Que eu passava aqui em Brasília. Eu passava mais tempo na academia. Eu ia pra lá, sei lá, 7 horas da manhã. Saía 9 horas da noite. Todo dia. Até sábado eu saía 6 da tarde. Domingo, quando tinha simulado. Eu tava lá. Eu lembro... A academia lúdica virava noite, né? A academia lúdica. Me deixava ir embora jogando mal, mal. A academia lúdica, a gente ficava até 3 horas da manhã. Você e o Bruno, dois depravados. Eu, Bruno Furlani. Enfim, foi muito importante, assim. Todos esses momentos, assim, em Fusca. Tudo, tudo. Era muito... Até hoje, quando eu venho aqui. Eu vim e tava tendo academia lúdica. Eu falei, não, eu vou. Eu apareci lá pra brincar. E é a sua casa. Pode vir sempre. A academia tá bom. É, nossa, foi muito importante mesmo. Foi um apoio muito grande. Eu lembro do ano passado, que teve a semana de saco cheio. E aí eu e a Gabi, a gente falando assim, por que não vai abrir? A gente brigando, porque a gente queria que abrisse. E a gente, não, mas não vai ter aula. A gente, não, mas tem que abrir, pelo menos pra gente vir estudar aqui, não sei o quê. A gente deu recesso pros funcionários também. Não foi, não. Obviamente, tava certo, né? Só que aí a gente ficava sentindo falta do espaço. Cara, a gente se esforça muito, né? Pra ser um ambiente bom. Talvez seja uma das principais coisas que a gente se esforça pra fazer. É ter um ambiente bom pros alunos, né? Reclamação a gente sempre tem, não tem jeito, né? Ah, não, com certeza. Mas a gente se esforça pra que seja um ambiente bom, porque vocês passam muito tempo ali dentro. Não tem jeito. Muito, muito tempo lá. Inclusive, se abrirem um lugar pra dormir ali do lado, a gente vai lá. É um novo empreendimento. Tu vai igual se falarem alugar ali do lado, né? Foi eu e a Ana Beatriz, a gente tudo planejando pra alugar aquele ali do lado, pra fazer uns quartinhos pros estudantes dormirem lá. Porque era só pra pegar ônibus, pra ir e pra voltar no outro dia. Era a única coisa que a gente fazia. É, você sempre correndo, né? Tipo, o Will te deixava na parada. O Will me deixava na parada. Quando tava tarde já, eu falava, vai, Will, pode me deixar lá. Ele deixava. Sempre na correria, assim, mas... Depois que você entra no ritmo, é... Minha mãe sempre fala, nossa, não sei como é que você aguentou estudar. Eu vi um podcast da Gabi falando que estudou nove anos. Eu, caramba. Mas... A Gabi não foi só contemporânea. É porque você... Foi, só que na época da pandemia, né? Foi. Aí, mas é isso. Quando você entra no ritmo, assim, de estudo, passa rápido. Passa rápido. É muito cansativo, mas... É... Entra no automático e aí você vai fazendo, sabe? E foi, né? Você só... É, porque é o sonho, você vai fazendo. É, você vai pensando, cara... Todo dia vem aquela pouquinha vontade de desistir, assim. Fala, meu Deus, como eu tô cansada. Na hora que toca o despertador, assim, você fala, meu Deus, eu tô muito cansada. E aí toca o despertador de novo e cinco minutos depois você fala, tá, deixa eu levantar aí. E vamos lá. Ana, é... Você passou pelo vestibular. Passei pelo vestibular tradicional. Você foi fazer prova lá em Imperatriz? Fui fazer prova lá em Imperatriz. Foi uma semana depois do Enem. Inclusive o Enem do ano passado foi... E você fez aqui em Brasília? O Enem? Fiz aqui em Brasília. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu fui... Minha nota não foi ruim. Eu fiquei com 791. Foi. Minha nota foi boa, só que eu saí da prova não terminando a prova. Só que eu não sabia que a maioria das pessoas não tinha terminado a prova, né? Então eu só pensei que era uma incompetência minha, assim, sabe? Eu saí muito mal, porque eu fazia muito simulado. Toda semana eu fazia dois simulados e eu nunca tinha terminado... Não terminado a prova. Nunca tinha acontecido. E aí eu não terminei a prova e eu lembro que eu só saí da Unip ali, que foi onde eu fiz a prova. Eu achei um bloco e eu comecei a chorar, assim, desesperadamente. Eu chorava, 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 chorava. Eu liguei pra minha mãe... Você não encontrou com suas amigas? Não encontrou com a Gabi, com a Bia? Não, não encontrei ninguém. Eu não sabia de ninguém que ia fazer a prova lá. Eu não tinha... Eu saí sem rumo, assim, sabe? Tava meio desnorteada, né? Eu tava desnorteada. Eu não sei se eu passei por alguém. Pra não dizer que eu não encontrei ninguém, eu encontrei a Giovana, que ela também faz... Faz cursinho lá na academia. E aí a gente andou um pouco, só que ela ia pro metrô e eu não sabia nem pra onde eu tava indo, assim. Aí eu falei, tá. Eu sentei ali num bloco, comecei a chorar, liguei pra minha mãe chorando. Tipo, meu Deus, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir. E aí minha mãe desesperada, porque ela tava no pará, o que ela ia fazer, assim, sabe? E eu não conseguia, sabe? Eu não tinha força pra chamar um Uber pra ir pra casa. E aí a Gabi me ligou desesperada, assim, tipo, amiga, onde tu tá? Eu vou te buscar, não sei o quê. E ela faz prova em Sobradinho, né? Eu falei, não, amiga, não precisa vir me buscar. Calma, eu vou respirar e eu vou conseguir. Aí eu consegui, levantei, consegui pegar um Uber, né? Fui pra casa. Nossa, eu chorei aquela noite, até 5 horas da manhã. Eu tomei um Rivotril. Eu não consegui dormir, eu não consegui. Eu chorei, no outro dia, começar a Copa do Mundo. E aí eu e a Gabi, a gente foi pro shopping aleatório assistir Estados Unidos e Galhos. Só pra, sabe, poder sair um pouco daquilo. Porque toda hora que eu pensava, eu começava a chorar, sabe, de novo. E aí na outra semana eu tinha a prova da UEMA. E aí eu não queria fazer. Eu falei assim pra minha mãe. Mãe, eu não sei porque eu tô indo fazer essa prova. Eu não vou passar, eu não vou conseguir, eu não vou. Eu não sei. Aí ela falou, não, filha, vem. Tu já tá com a passagem comprada. Faz a prova, escreve teu nome. Se tu tiver sem paciência pra fazer, tu larga. Não tem problema. A prova mais importante que eu tinha pra fazer era na outra semana, que era a UERJ. Aí eu falei, tá, tá bom, vou fazer. Aí eu cheguei lá na UEMA. Eu não tinha feito nenhuma prova da UEMA. Nenhuma. Eu só sabia. Pra não dizer o que eu tinha feito, eu peguei umas questões. Sabia como era, mais ou menos. Eu li os livros que pediam. E aí eu não sabia. Você gostava de ler? Eu gosto muito de ler. Até hoje eu gosto muito de ler. Então eu sempre li os livros dos vestibulares. Até, sei lá, Unicamp, que são vários livros. Eu lia todos, porque eu gosto muito de ler. Enfim. Aí eu cheguei na prova. Eu fui fazer com uma amiga minha lá do Pará. A Laura, que foi a que fazia... Ela que fez pra gente lá. Que fez com vocês. E aí eu falei, ah, eu vou tentar fazer essa prova. Como eu não estudei pra ela mesmo, eu vou tentar fazer como se eu não estivesse valendo nada, né? Porque eu tava super na cabeça. Tipo, eu passei um ano de ajudando pro Enem, foi aquela merda. Então pra essa prova aqui que eu não estudei nada, eu vou ser uma merda também. Aí enfim, eu fui fazendo, eu fui conseguindo fazer as coisas. E aí eu lembro que você só pode sair com a prova no último minuto. Tipo, na hora que toca o sinal. Não tem tipo o Enem, que é 30 minutos antes. E eu tinha terminado minha prova faltando uma hora e meia pra acabar. E aí eu falei, não, não vou sair sem minha prova, né? Aí eu falei, vou esperar aqui. Até que tava com a minha redação lá e eu queria ler e tudo. Falei, vou ficar esperando. É um dia de prova só? É um dia de prova só. São 60 questões e uma redação. Dá pra fazer a prova. Foi. Aí eu fiquei, tipo, aí tinha umas lá de física que eu não tinha conseguido fazer de primeira. Eu falei, ah, deixa eu voltar. Não tô fazendo nada, né? Vou ficar fazendo aqui. Aí, ah, tá. Achei uma resposta aqui. Se tá certo ou não, não sei. Vou deixar aí. Enfim, aí no final eu consegui. Eu acertei 52 de 60. E tirei 10 na redação. Minha redação... Primeiro lugar. Aí fiquei... Quando saiu o primeiro resultado, eu tava indo fazer uma outra prova em São Paulo, que era o primeiro resultado era a qualificação pra sua redação ia ser corrigida, né? E aí eram 40... 40 vezes... Não, quatro vezes o número de vagas, que eram 40 vagas. Eram 160 pessoas que eles iam corrigir a redação. E aí, quando saiu essa primeira lista, eu tava em terceiro lugar. E eram 40 vagas. E eu fiquei, cara, minha redação não é tão ruim pra me tirar. Tipo, sair de... 37 posições, né? 38, né? Que ele teve cada vez no primeiro. Aí eu fiquei, nossa, será? Enfim, mas aí fiquei já meio achando que poderia passar, mas sem muita expectativa, né? Porque eu sempre dava errado no final. Sim, sim. A UEMA você colocou isso estrategicamente por ser imperatriz, porque é perto de Marabá. Isso. Não tinha em São Luís. Não tinha campus em São Luís, que era onde eu colocaria. E aí, os outros lugares, tinha até um que era bem próximo de São Luís, que era uma cidadezinha ali bem perto. Mas aí eu pensei, ah, entre ficar em interior, eu prefiro ficar perto dos meus pais. E a Imperatriz era o... Três horinhas, né? Isso. A Imperatriz era o lugar mais próximo. Enfim, aí eu fui fazer lá. E aí, quando saiu mesmo a nota, eu tava indo fazer outra prova de São Paulo. E aí, foi quando saiu que eu tinha passado em primeiro lugar. E aí, eu nem acreditei. Eu tava na casa de uma amiga da minha mãe e a gente comemorou. Fiz a prova, fiz a prova. Valendo, fô. Quer dizer, é difícil, né? Em primeiro lugar, o UEMA do lado de casa. É, não. Mas eu fiz lá, fiz. Era discursivo. Eu lembro que eu fazia. Mas toda questão que eu não sabia, eu falava. Não tem problema, eu já passei. É outra coisa, né? Fazer. A Gabi fala isso. A Gabi, no podcast dela, falou. Sim. Era difícil, difícil. Passou na UFAL, sai o peso, passa o resto. É, sai o peso. E na UFNJ. Enfim, aí eu... Nossa, eu lembro de ligar pra minha mãe, assim, sabe? Dizer que eu passei. Foi, acho que foi, sei lá, o maior alívio da minha vida, assim. Eu sabia ela chorando, sabe? Eu liguei. Ela foi a primeira pessoa que eu liguei. Ela não me atendia de jeito nenhum. Eu, tipo assim, meu Deus, me atende, por favor. Eu quero falar com você. Aí eu liguei pro meu pai, pro meu irmão, que eles estavam perto dela. E elas atenderam. Tipo, eu perguntei onde tá a mamãe. Ela tava, tipo, lá na frente. Aí ela me ligou depois, já chorando, assim. Você passou, filha? Aí eu falei, passei, mãe. Aí a gente começou a chorar, assim. Passaram uns 10 minutos chorando. Aí você começa a receber a ligação de um monte de gente, eu atrasada já pra prova que eu ia fazer. Eu, tá bom, gente, desculpa. Eu tenho que ir, não sei o quê, não sei o quê. Mas, enfim. Nossa, eu recebi a ligação de muita gente, assim, que eu nem imaginava que ainda pensava em mim, sabe? Tipo, uma amiga do Rio de Janeiro, minha, me ligou chorando, assim. Falando, tipo, amigo, meu Deus, foi a notícia mais feliz que eu recebi. Você passou, você conseguiu, você vai ser uma ótima médica, não sei o quê. É legal. E vai mesmo. Ainda mais com a visão humana que você tem, com seus pais. É legal ver essas pessoas que você pensa que não estão mais no seu, sabe? Você pensa, não, eles já esqueceram, sabe? E eles ainda estão ali torcendo por vocês, sabe? Ah, que fera. E você vai ser uma puta médica mesmo. Você tem uma visão humana muito fera. Seus pais também campeões demais. Sua tia ficou triste? De ser igual, feliz que você passou? Não, acho que ela tá mais feliz porque eu passei. Mas ela ainda tinha esperança de eu passar na UNB aqui. Ela sempre falava da Esques e tudo. Meus primos, meu primo aqui também. Mas, enfim. Mas, assim, você não parou de fazer prova ainda, né? Você passou agora na primeira fase da UERJ? Passei na primeira fase da UERJ. Aí eu vou fazer a segunda prova lá, segunda fase lá no final do ano. Você vem estudando, né? Eu tô estudando ainda. Você vai continuar estudando agora que começam as aulas? Suas aulas começam agora em agosto, não é isso? Isso, minhas aulas começam em agosto. Eu não sei como vai ser o ritmo. Eu pretendo continuar estudando, pelo menos fazer umas provas, assim. Mas também não sei como vai ser o ritmo. Mas o plano é estudar. Não, a gente vai te mandar os materiais pra continuar. Acho que o Caetano já combinou, inclusive, isso contigo, né? Foi, o Caetano e o Carioca lá, o João. João Gabriel. E aí? Se passa na UERJ. Porque eu sei que você já aliciou uma galera pra ir morar a Imperatriz. Sim. Eu sei que você tá querendo criar uma gangue lá, né? É, a gente já falou, acadêmicos do 61, os estudantes do... Fazer uma... Chamando todo mundo a fazer a República dos Brasilienses lá em Imperatriz. Não sei. Se eu passar, provavelmente eu vou pro Rio. Porque a UERJ sempre foi o meu maior sonho, né? Sempre foi um sonho muito grande fazer na UERJ. E meu irmão mora no Rio, né? E aí ficaria bem mais barato pra minha mãe ficar numa casa só e tudo. E ajudaria. A gente vai comentar isso, né? Que seu irmão mora no Rio. Ele faz economia na UFRJ. E aí é no Rio mesmo. Isso. Na capital. E a UERJ é... Não, a UERJ mesmo é na capital também. Mas a UF, que eu quase passei ano passado, que é lá em Niterói. Niterói, isso mesmo. Você ficou por um, né? Fiquei por um. Foi. Enfim, mas vamos ver. Se nada der certo, tudo já deu certo. Isso que é importante. Eu acho que você vai passar na UERJ, viu? É. Mas se não, ó, a Gabi tá indo lá pra Imperatriz, galera. É, então, vai ter uma república lá. Vai ter. Como é que é? Acadêmicos. Acadêmicos do Meia 1. Por enquanto já temos a Gabi, a Bia, a Malu, o Bruno, eu tô tentando convencer de fazer a prova também. Daqui a pouco vai estar todo mundo lá. É, vai ser legal. Pera, já tem uma galera em Maceió. Agora uma galera em Imperatriz. Pois é, já tá abrindo várias... Várias frentes. Várias frentes. A academia vai dominar o Brasil também. Mas é isso, a Leire já me avisou que deu tempo, né, Leire? Aí, acabou que foi que a gente conseguiu conversar mais uma hora. Eu fiquei com muito... Leire, gravou o som, né, Leire? Por favor, dessa vez. Sim, sim, hein? Se não vai ter que ter... Vai ser gravado online, né? Direto. Entendeu? É, é verdade. Vamos abrir uma filial também do podcast dos acadêmicos lá. Imperatriz, tem ar-condicionado pra isso? Tem. Tem? Lá é quente. Lá é quente. Mas a gente arruma um ar-condicionado. Muito obrigada. Um dia em cima de mim. Tem um ditado que diz que vingança é um prato que se come frio, né? Menos em Imperatriz. Em Imperatriz isso não é possível. Em Imperatriz é sempre quente. É mais quente que Marabá? Onde que é mais quente? Não tem. Eu acho que os dois são próximos, assim, num calor muito grande. Num calor que vocês não conseguem imaginar. E quando faz frio? Não faz frio. Não faz frio. Quando faz frio, tá 30 graus. Aí o pessoal bota um agasalho. Não. Nossa, tem vezes frente fria, 28 graus. A galera com agasalho, assim. Que pacotada. Carinha, obrigado de novo. Cara, obrigado por ter vindo da outra vez. Nada. Deu errado. Você veio de novo. Contou a história com a mesma paixão, com a mesma atenção, com a mesma... Enfim, obrigado de verdade. Nada, nada. Se eu falo, vocês são minha família aqui. Sempre que eu venho aqui, eu passo mais tempo. Continuo passando mais tempo lá. Na academia. Você tá sempre lá mesmo. Tô sempre por lá. E venha sempre. A academia é sua casa, assim. Pode deixar. Quando vocês menos esperarem, eu tô. E aí, galera? A academia lúdica, cinefúzica, quando tiver aí, participe. Senão você não vai estar nesse cinefúzica da semana agora. Não. Eu não me planejei direito. Era pra eu ir embora de a primeira. Podia. Podia ter deixado um pouquinho mais pra frente. Pois é, mas... E a sua história é uma história que eu queria trazer. Obrigado por compartilhar. Nada. De verdade. E a gente vai se falando porque a gente vai trocar muita ideia sobre NBA ainda. Com certeza. Já vi que você é uma entusiasta que nem a gente veio falando no carro pra cá. Veio. Com certeza. Então, obrigado. Nada. Leiri. Cadê o arroba da Clarinha? Fala aí, Clarinha. Como é que é sua arroba? É clara, underline, contente, que a gente vai ter interesse de passar lá em Imperatriz manda DM, que a gente organiza. Ela ajuda com informações, dicas. Tem uma cartilha já de número de acertos, quantos que as pessoas tiraram pra passar, de primeiro a último lugar, todo mundo tá dentro. Você sabe que você acabou de abrir uma caixa, né, de Pandora. Você vai receber mensagem agora pedindo isso aí que tá enrolado. Não tem problema. Eu passo. Meus futuros calorinhos. Leiri, pro conteúdo de qualidade duvidosa. Opa! Não, qualidade duvidosa. Ah, quase que eu errei. Colocou? Coloquei. LH abogado? Ok. Agora, pro conteúdo de altíssima qualidade. Os melhores vídeos de frisbee, você encontra por lá. Porque a galera não usa mais o frisbee, né? Só o ping pong. Tem que voltar a usar, porque a gente tinha quase um time profissional de frisbee. A gente jogava muito. A gente ia se inscrever. Ia, já. Um time olímpico, já. Então, é isso. Já pedi o like, já pedi. Pessoal, compartilha essa história. Tem alguém que quer fazer prova pro Maranhão? Compartilha. Tem alguém que se mudou da sua cidade, se afastou da família pra estudar, que nem é Clara? Compartilha. Que é sobre isso que é o podcast, compartilhar histórias. Beleza, Clarinha? Obrigado mais uma vez. Nada. E é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.